Você está procurando casa para morar? Nós temos o imóvel que você quer. Estamos na zona leste da cidade e o Nilsson Wilde vai nos mostrar uma chácara com múltiplas capacidades de uso e, enfim, de aproveitamento. O que a gente pode destacar desta chácara, Nilsson? Esta chácara aqui tem 5 hectares. Ela tem uma casa, tem galpão, tem galpão para depósito, tem galpão para as máquinas, tem árvores frutíferas, árvores de sombra. Hoje está sendo utilizado para a horte frutinha germãs, mas poderá ser utilizado também para outras atividades que o cliente busca. Autossuficiente em água? Totalmente. Além de ter poço, ela também tem água natural. O que a gente pode destacar quanto às benfeitorias? Como nós podemos verificar, ela tem um galpão enorme para fins de depósito dos produtos. Tem também o galpão para maquinário. Nós temos que observar também que ela possui sistema de calhas, ou seja, aproveita muito a água da chuva. É um sistema muito utilizado hoje, aproveitamento da água. As calhas, elas fazem armazenagem de água. E tem diversos depósitos espalhados pela área da chácara. Os depósitos têm essa finalidade, mas na água ou para o próprio trato das hortifruturinjeiras. O preço e possibilidade de negociação? Esta chácara hoje está agenciada por 300 mil reais. Possibilidade de negociação? Sempre existe. Estamos à disposição da imobiliária para receber os clientes e receber também as propostas, contrapropostas. Pelo tamanho da chácara, ela pode ser usada para outros fins também? Devido à localização dela próximo da cidade, também poderá ser realizado um loteamento ou um desmembramento, ou até um condomínio fechado. Perfeito. A casa, o que a gente pode destacar da casa, suas divisões, enfim? A casa tem dois dormitórios, sala, cozinha com varanda e banheiro. Muito bem. Esta foi a segunda oferta da VIL de Imóveis desta semana. VIL de Imóveis desta semana. VIL de Imóveis desta semana. VIL de Imóveis desta semana.